Boa tarde a todos, me chamo Lucas. Aqui eu vou estar apresentando para vocês o meu projeto de graduação, que é o Mensageria, integrando tecnologias de sistema de banco de dados e processamento de eventos complexos. Meu nome é o Dr. Sérgio Ulisses e vamos lá. Aqui eu vou passar brevemente só a agenda dessa apresentação, que vai começar com basicamente quatro tópicos, que primeiro desde algum texto de objetivos, onde eu vou apresentar o tema, os objetivos do tema, as atividades realizadas durante o projeto, os testes e simulações e a conclusão. E na conclusão, inclusive, as realizações e as possibilidades de trabalhos futuros. Para começar a explicar esse projeto, a gente vai voltar lá para 2016, bem para o início, um pouco antes da época das Olimpíadas, de outubro de 2016 e Rio de Janeiro, em que o COR, que é o Centro de Operações de Rio de Janeiro, chegou para a PUC e pediu um projeto que ajudasse no monitoramento e no gerenciamento da mobilidade na cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, que se pôs com a possibilidade de um painel de escolher para o público informações relevantes da cidade. Basicamente, caso acontecesse alguma pane, como algum acidente grave em uma rodovia que caudasse um engarrafamento de X quilômetros, avisassem esses centros de operações para que eles conseguissem manusear todo o resto da cidade. Esse projeto foi uma colaboração do BioBD, o LAC e o COR. A frente dele estavam os professores Sérgio Lifters e Marco Wendler e os alunos de pós-graduações, Marcos Coriz, Rafael Oliveira e Felipe Carvalho. Tanto o Marcos quanto o Rafael atualmente já são doutores e o Felipe ainda é um doutorando já no final. Lá no COR a gente teve a parceria também do Alexandre Carleman e o Dario Bismarckes. Aqui é só uma imagem para contextualizar o que seria o COR. É basicamente uma sala, não apenas uma sala, é um prédio, e os funcionários da Prefeitura do Rio de Janeiro conseguem monitorar tudo o que está acontecendo na cidade, principalmente em questão de infraestrutura e mobilidade da cidade. Mais para frente eu vou detalhar mais o que a gente participou aqui nessa sala, especificamente. Os objetivos, então, foram basicamente quatro. O estudo de tecnologias e soluções computacionais com aplicação para a cidade inteligente. Nisso inclui tanto o Complex Event Processing, que é basicamente a estrela do projeto, que é o conceito por trás de tudo, que é o CEP. E interfaces gráficas, BI's, das portas do tipo. O segundo objetivo foi a implementação de uma versão do sistema de mensageria, que, como eu disse anteriormente, esse projeto surgiu de uma parceria da PUC com o COR e nele resultou um software chamado mensageria. Ele permite a realização de análise em tempo real de fluxos de dados previamente definidos por meio de diversos entradas de dados, Waze, Twitter, GPS e todo o resto. O nosso terceiro objetivo seria o desenvolvimento de uma extensão da modal, um décimo interativo. E nosso quarto objetivo seria o teste de eficácia e eficiência da arquitetura do sistema, como um todo. Tá, vamos para as nossas atividades realizadas. O primeiro passo a ser feito no projeto foi entender a arquitetura do software em questão. O software, ele é baseado no framework do CEP, que é o Complex Event Processing, e utiliza a integração do SGVD Postgres, que é um sistema de gerenciador de bancos de dados, e o motor de inferência extra, que também vai ser explicado mais à frente. Mas, para conselhar todo mundo aqui, basicamente, o nosso sistema, o nosso software, ele realiza a leitura de fontes externas de dados por meio de API Readers, onde, paralelamente, ele vai jogar esses dados tanto para o ESPER, que é o nosso processamento de eventos, quanto para o nosso sistema de gerenciador de bancos de dados. E, como saída, ele vai ter os eventos gerados, como, por exemplo, para um dashboard, para uma interface do usuário, ou até mesmo para um arquivo TXT, CSV, como saída. Além disso, então, para começar todo esse estudo, tive que estudar a tecnologia CEP, o estudo do processamento de eventos complexos. Ele, basicamente, coleta, analisa e trata fluxos de dados, encapsulados em eventos, e por meio desse tratamento de dados, com a ajuda de consultas contínuas e primitivas, é possível realizar a detecção de padrões, anomalias, e até mesmo gerar novos eventos mais complexos. Existem, basicamente, dois tipos de eventos, o Raw Event, que são os eventos ainda não processados. Esses eventos, eles são criados pelas entidades externas, que são chamados produtores. Então, por exemplo, um GPS indicando a localização de um veículo, ele pode gerar um Raw Event com a localização daquele veículo constantemente, a cada 10 segundos. Um Complex Event, nada mais é que um evento que se utilizou de um evento prévio, podendo ele ser Raw ou um outro evento complexo, para gerar um novo evento. Um evento, ele, basicamente, possui três módulos. O primeiro módulo seria o tipo, que é responsável por caracterizar o evento. Então, pode ser uma mensagem, uma localização, uma temperatura, um aviso. Um timestamp, que é super importante, que ele diz para a gente o horário em que o evento foi gerado. E o payload, que são as informações do evento. Então, ele contém todo o resto. E podem ser strings, números, verdadeiro e falso, diversas informações. Aconselhando mais um pouco no estudo do CEP, a gente chega em duas entidades super importantes. A primeira delas seria o EPA, que é o Agente de Processamento de Eventos, que ele é responsável pela execução das consultas contínuas. Então, é nele que você vai botar todas as suas regras. De negócio, você vai definindo o EPA, como posso dizer, o grão mais, a parte mais básica é o EPA. Então, nele você determina o que você quer filtrar, o que você quer realmente processar. E a IPN, ela é bem lógica o nome, que é a Rede Processamento de Eventos, que é um conjunto de APIs interligados. Então, um EPA pode se comunicar com diversos APIs para gerar uma série específica. Eu acho que esse exemplo aqui vai ficar um pouco mais claro, toda essa explicação no início. Então, basicamente, temos três divisórios aqui. Os produtores, a própria PN, formada pelos APIs, e os consumidores finais. Nesse caso, a gente tem dois produtores de eventos. A gente tem o sensor de temperatura e o sensor de fumaça. Vamos imaginar que a gente está numa cozinha, por exemplo. O sensor de temperatura vai constantemente enviar um evento de temperatura update para o nosso sistema, desenhando qual é a temperatura atual da cozinha. E o sensor de fumaça, ele vai enviar um evento smoke detector, que vai nos informar se existe a apresentação ou não de fumaça naquele ambiente. O primeiro EPA, ele vai... Eu vou explicar mais à frente qual o tipo de EPA, que é a EPA de sequência. Ele, basicamente, vai realizar todo o filtro e, caso a temperatura fique altíssima durante um minuto, ele vai gerar um novo evento, que é a temperatura alta. Mas, como isso é... E, ao mesmo tempo, o smoke detector, o EPA de filtro, ele vai filtrar todos os eventos enviados pelo sensor. E, caso algum deje positivo, então, no caso que tenha fumaça, ele vai gerar um smoke alert. E, caso exista a presença, tanto da temperatura alta, como a presença da fumaça, o EPA de junção vai ser responsável por gerar um fire detector. Basicamente, que ele detectou o fogo na cozinha em questão e ele envia para o banco de dados, para um dashboard alternativo, para onde quer que seja. Aqui, eu vou passar bem rapidamente, também, sobre um estudo de motores de inferência e CQR, que é uma parte bem específica do projeto, que nada mais é de como fazer todos esses conceitos serem instanciados. Então, a definição de eventos, as primitivas, os APIs, a IPN, elas precisam de um ambiente para serem desenvolvidas. E esses motores de inferência existem praticamente dois tipos, orientado a fluxo e orientado a regras. Eu vou me adentrar, principalmente, a orientada a fluxo, que foi o que a gente utilizou no projeto, que se utiliza em uma linguagem chamada CQL, que é uma derivada, uma extensão da linguagem SQL, utilizada em banco de dados relacionais. Aqui está o exemplo do nosso ESPR, que foi a multidiferência utilizada. Nesse, podem ver, aqui, a simulação da criação de eventos, CPIs. Em primeiro momento, a gente define os eventos, como a temperatura update, dizendo a latitude e a longitude da cozinha e a temperatura dela. E também define o segundo evento, a temperatura alta, que mostra apenas a latitude e a longitude da cozinha em questão, porque não é mais necessário a temperatura. E embaixo, aqui, também tem um exemplo da definição de um MPA, que é a regra de negócio por trás disso. Por trás, aquele pequeno módulo de filtro, ele é responsável. Então, basicamente, ele utiliza uma janela de tempo de 120 segundos, onde ele fica lendo todos os dados vindo do sensor de temperatura. E emite um alerta caso tenha constantemente essa temperatura alta, acima de 60 graus. Um outro ponto importante também do nosso projeto foi o que a gente queria desenvolver, previamente, já foi feito isso, no próprio projeto original, foi desenvolver um dashboard pela Simone, que está na banca até. Nele, você podia ver diversas informações sobre a cidade do Rio de Janeiro, naquele instante, na parte de mobilidade. Então, a gente queria fazer um outro panel com uma outra visão, um pouco mais interativa e dinâmica. No caso, aqui é um estudo do Gartner, muito famoso, que ele chama de quadrado mágico. E nele, a gente pode ver que duas, basicamente, duas empresas se destacam bastante nessa parte de interface gráfica, que é a Tableau e a Microsoft. A Microsoft com o Power BI e a Tableau com o próprio Tableau. No nosso projeto, no caso, a gente utilizou o Power BI, mais à frente vai ser também mais detalhado o desenvolvimento. Uma parte importante do projeto foi a persistência de mensagens. Como dito anteriormente, a parte fixa do sistema são as regras de negócio implementadas. Os eventos, eles são passageiros. Então, como posso dizer, no banco a gente precisa ter salvo, por exemplo, as regras do nosso negócio, todas as nossas regras de APIs para definir a rede. Mas, de uma mesma forma, a gente também quis manter, na época, o projeto, já previamente feito. Eles decidiram manter também as mensagens e as mensagens filtradas. Mensagem aqui pode ser entender por eventos. E nele, se utiliza diversas funções como inserir mensagem, inserir mensagem filtrada, inserir categoria. Aqui começou a parte do estudo do código do software em questão, do mensageria. Aqui, rapidamente, só para mostrar, esse seria o arquivo de configuração do sistema. Vale ressaltar dois atributos bastante importantes que vão ser abordados aqui para frente, que é o delay API thread e a delay root thread. Eles, basicamente, definem quantos segundos determinado processo será executado. Intervalo de tempo. Só para explicar também para quem não conhece, provavelmente, o que seria uma thread. Uma thread é, basicamente, uma forma de um processo se dividir em duas ou mais tarefas que podem ser executadas em paralelo. Então, o mesmo sistema está rodando diversos processos ao mesmo tempo. O nosso sistema utiliza três, basicamente, três threads. A primeira, que é a rules reader thread. Ela, essa aqui, ela, basicamente, é responsável pela sincronização das regras dos nossos eventos e o feedback visual. Então, no caso, as três threads vão rodar ao mesmo tempo, em paralelo, no caso, e se comunicando entre si. A primeira, como eu disse, é a sincronização de regras de feedback visual. A nossa segunda, que é a API cycle thread, ela é responsável por receber e ler esses dados das fontes externas. Só que, nesse caso, vale uma observação que, para esse projeto específico, foi feita uma alteração no código para a leitura de um arquivo CSV de forma para possibilitar-se a realização de testes simulados e controlados. Essa thread também seria responsável pela padronização dos dados de entrada, porque, basicamente, a gente está lendo dados de diversas fontes que podem vir em diversos formatos, então, a gente precisa de uma padronização para tratar no sistema. Ela também seria a responsável pelo envio individual dos eventos, ao CEP, e a resposta visual dos eventos. O sistema já possuía, desenvolvido, uma modal em Java, que foi a linguagem do projeto, que mostrava para o usuário que estávamos utilizando quais foram os eventos que entraram e quais eram os eventos gerados. E, por último, o nosso astro, pode-se assim dizer, o CEP and Jing, que, basicamente, ele era responsável pelo funcionamento da própria VPN do sistema. Então, ele enfrentou o processamento dos eventos, criação de eventos, regras, APIs, VPN, tudo se comunicava com essa thread para fazer o sistema funcional. Aqui, como eu disse anteriormente, a Simone, ela, na época, fez parte do projeto, lá em 2016, e ela desenvolveu um painel, já, que mostrava a situação de forma mais interativa, mais dinâmica, do que estava acontecendo na cidade. Por exemplo, nessa primeira tela aqui, nessa primeira parte da imagem, a gente pode ver que mostrava o tamanho do engarrafamento nas principais avenidas do Rio de Janeiro. Aqui, aquilo informava quais eram os eventos que estavam acontecendo naquele instante. Por exemplo, um acidente grave, meio-dia e 30, no dia 8, primeiro de 8, 2019. Aqui, aquele e o erro foram dados simulados. Então, como eu disse, na época, na época, no caso, meio desse ano, a gente decidiu utilizar o Power BI para informar uma análise mais detalhada, um visual mais amigável, uma interatividade, que permitisse a conexão com o sistema de profundidade relacional, que foi o posto utilizado no projeto. Então, vamos ao nosso teste de simulações agora. Nossos testes de simulações podem ser separados em quatro etapas. primeira definição dos APIs e da própria PM, da construção do arquivo de entrada, da execução do modelo e dos resultados. Antes de realizar essa definição, aqui está uma definição mais formal dos tipos de APIs existentes. Aqui são apenas alguns, não são todos, são os mais simples e podem ser utilizados. Eles são separados em dois grupos, as primitivas de transformações e as primitivas de detecção. as transformações são aquelas utilizadas para manipulação do evento por meio de filtros, manipulações e correlações. Um exemplo é o filtro que basicamente filtra determinados eventos com determinadas informações específicas que você programou. Junção, ele verifica se existe ou não a união de um ou mais eventos ao mesmo tempo. Projeção, basicamente, filtra parte dos atributos de um evento. Enriquecimento, ao contrário da projeção, ele adiciona mais atributos àquele evento. As de detecção são aquelas que se dá para manipulação dos eventos por meio de operadores baseados em padrões de eventos de fluxo, muitas vezes levando em consideração o timestamp, que é mega importante. Um exemplo seria a sequência que ele verifica se em determinado período de tempo ocorreram X eventos daquele tipo, específico que você deseja filtrar. e conjunção é basicamente uma sequência, só que precisam ser eventos seguidos, precisa ser um atrás do outro. Para os nossos testes de simulações, a gente decidiu utilizar uma rede bem simples, até por questões de complexidade do código e da arquitetura. Então, assim como naquele exemplo, tem os três módulos, que são os produtores, que no nosso caso a gente está simulando, então a gente foi ver desenvolvimento no código para alterar essa parte, para realizar a leitura de um CSV, que é um arquivo basicamente de texto com informações pré-definidas e nele foram feitos quatro APIs de filtro. O nosso contexto se baseou na linha vermelha e na linha amarela em casos de acidente ou lentidão. Então, nesse caso, a gente está criando quatro APIs para realizar o filtro desse evento. Então, caso acontecesse um acidente grave na linha vermelha, esse API seria responsável por captar esse evento e passar para o nosso banco de dados, para o nosso modal no Java e para o nosso painel no Power BI. Então, aqui está uma definição de uma janela de tempo já na linguagem SQL, que é bem próxima à SQL. Então, aqui a gente está definindo uma janela de tempo para os eventos, que, como eu disse anteriormente, mensagens, pode se referir como eventos também. Então, aqui é só para exemplificar que a gente está fazendo um filtro de um dia na tabela, na tabela não, desculpa, nos eventos. Então, apenas eventos de um dia para trás, de 24 horas, de últimos 24 horas apareceriam nessas janelas de tempo. Aqui, vale ressaltar que poderia ser um minuto, uma hora, existe essa flexibilidade na linguagem. Aqui seriam os scripts de criação dos APIs, também em SQL. Eu vou exemplificar o primeiro, porque os outros três são bastante similares. No primeiro caso, a gente quer filtrar os acidentes graves da linha vermelha. Então, dessa primeira janela de tempo que a gente definiu antes, a gente está procurando eventos cuja descrição possua a palavra acidente grave, as palavras acidente grave, e tem como título linha vermelha, que indica que foi na linha vermelha que aconteceu aquele evento. Perfeito. Então, agora, nosso arquivo de entrada, a gente definiu apenas 14 eventos como entrada do nosso sistema, para não levar a tanta complexidade. No caso, a gente utilizou primeiro, a gente definiu 11 eventos de lentidão, dois eventos de acidente leve, um na linha vermelha, um na linha amarela, e um evento de acidente grave na linha vermelha. Então, tendo esses eventos de entrada e a nossa EPN já definida, o nosso resultado esperado seria um evento de acidente grave na linha vermelha, um evento de acidente leve na linha vermelha, e um evento de acidente leve na linha amarela. Aqui está o nosso arquivo de entrada utilizado nos testes. Então, você pode ver nele que a gente definiu, por exemplo, a latitude, a longitude, o título que a gente chamou basicamente de nossa localização, a severidade e a descrição do evento, o que está acontecendo, o que aquele evento é responsável. Aqui vai uma pergunta muito importante. Lucas, cadê o timestamp dos eventos? Geralmente, sim, teria uma coluna especificada só para o timestamp dos eventos, só que como foi um ambiente controlado, a gente definiu esses eventos na própria aplicação. Então, à medida que eles entravam, a gente adicionava essa característica aos eventos, à descrição. A execução do modelo, então, é bem simples, tem quatro partes. A primeira é a entrada dos eventos externos, que foi simulada pelo nosso arquivo CSV. Ocorre, então, o processamento da EPN, que, por sua vez, vai gerar os nossos eventos complexos e, por fim, precisa dar o feedback visual para os usuários. E isso fica num ciclo finito até que se pare a execução do código, obviamente. Aqui seria aquela primeira modal que eu mencionei em Java, já existente no projeto anteriormente. E aqui vale ressaltar que fica bem claro quais são os eventos que vão ser filtrados, possivelmente. Seria o acidente leve, o acidente grave e o acidente leve também. Aqui a gente pode ver também, a gente simulou, no caso, mais de uma fonte de dados. A gente utilizou, por exemplo, Twitter e Waze para permitir uma análise futura mais detalhada. Aqui também a gente poderia, nessa mesma modal, a gente podia ver quais eram as regras definidas no sistema. Vale ressaltar que todas elas podem ou não estar ativas. o sistema permite ativar ou inativar uma regra em tempo de execução. Então, nesse determinado momento que eu quero parar de filtrar algum evento, eu posso inativar aquela regra. E por último, a saída esperada que foi a obtida de um acidente leve na linha vermelha, um acidente grave na linha vermelha e um acidente leve na linha amarela. E nele você pode ver que tem todas as informações também dos eventos de entrada. aqui já é a parte do painel que foi desenvolvido durante o projeto em Power BI. Ele basicamente mostra tudo que a primeira modal em Java mostra, só que ele permite diversas interações. Por exemplo, nesse primeiro pedaço do modelo do dashboard, você pode realizar o filtro dos eventos conforme as suas características. Por exemplo, a fonte, pelo tipo de evento, pela localização, ou até mesmo pelo seu status. Nessa segunda modal, ele informa todos os eventos recebidos de entrada. Na quarta modal, ele mostra os eventos gerados pelo próprio sistema, então são exemplos complexos. Então, a gente pode notar que teve o acidente leve na linha vermelha, o acidente grave na linha vermelha e o acidente leve na linha amarela. Esse terceiro módulo foi mais para uma parte visual mais agradável e conseguir de forma simples entender como está a proporção dos eventos. Se está acontecendo muito acidente em determinada avenida, se tem algum tipo de identitão, e todo o resto. Então, chegando à conclusão que aqui rapidamente também mostrar todas as realizações do projeto que foram basicamente um estudo abrangente sobre o Complex Event Processing, que é o CEP, um estudo sobre arquitetura do sistema mensageria, uma implementação da versão local da mensageria, além de algumas alterações no próprio código, um estudo e criação de um teste posterativo, que foi esse previamente apresentado para o RBI. E aqui tem uma solução aprendida durante toda essa trajetória. O que a gente considera, sim, é importante ter uma persistência dos dados e, como muitas pessoas falam, o sistema gerencial do ponto de dado relacional é o ideal para realizar esse armazenamento. Teve também o estudo da linguagem do CQL, que é uma linguagem do CEP, especificamente, uma extensão do SQL. Teve o MotorExper, que também serviu de apresentado. Também ficou bem claro que a criação de processamentos complexos pode ser um desafio na atual arquitetura do sistema. A mensageria, hoje em dia, ele é capaz, sim, de fazer fluxos complexos, só que ele possui certas limitações. Apesar de não possuir nenhuma tecnologia inovadora no sistema, nem o CEP, muito menos o sistema de banco relacional que existe há décadas, a integração delas se mostrou extremamente poderosa para prover a solução desejada tanto pelo core quanto pelo UBD e o LAC em pouco tempo. O código do message está bem documentado, só que foi necessário corrigir alguns bugs ainda, então, caso seja necessário colocar de novo em produção esse sistema, seria ideal realizar um, um, revisar vários textos de código. Aqui são as oportunidades de continuidade do projeto, a gente enxerga basicamente quatro pontos, o primeiro ponto é uma linguagem não técnica na criação de regras, porque a gente parte do princípio que nem todos os usuários do sistema saberiam SQL, barra SQL, então, se possível fazer uma criação de regras é uma linguagem mais natural, é uma forma do sistema interpretar essa nova linguagem. Maturidade do framework, basicamente, resolução de bugs e melhoria no sistema. Diversificação dos API readers. Hoje em dia, como eu disse, foi feita essa modificação no código para leitura de um texto, de um arquivo TST, um arquivo CSV, desculpa, só que, ao longo do tempo, cada vez mais surgem novas fontes de dados, né, Twitter, GPS, Waze, aí pode ser uma nova rede social, então, deixar, sempre vai ter um espaço para diversificar a forma da leitura dos dados. Então, essa eu diria que é uma oportunidade contínua, de continuidade no projeto. E, por último, seria simulação de eventos passados. Como a gente armazena todas essas informações no sistema de bloco de dados relacional, a gente acredita que existe a possibilidade, sim, de realizar simulações para trás, no caso, tendo o histórico dos eventos, se eu quisesse alterar uma determinada regra e visse como ela se comportaria há um ano atrás, eu poderia fazer isso. Então, essa é a possibilidade existente e continuidade do projeto também. e continuidade